Bulma Bulma é uma terráquea do tipo humano, e a segunda filha do homem mais rico do mundo, Briefe e sua esposa, Punch. Ela também é a irmã mais nova de Chits. Mais tarde, ela se casaria com o ex-príncipe Sayajin, Vegeta, e daria à luz seus dois filhos, um filho, Trunks, e sua filha, Bura. Além disso, ela é uma das principais proprietárias da Capsule Corporation, que cria a maior parte da tecnologia do planeta. Ela também é uma cientista e inventora do Dragon Radar. Bulma é a personagem feminina mais importante da série. Além de Goku, Bulma é o personagem mais antigo em toda a metasérie, sendo apresentado no primeiro capítulo e episódio de Dragon Ball e mantendo um papel de destaque até o final da série. Conceito e criação A encarnação original de Bulma em Dragon Ball era a princesa do País das Flores. No primeiro rascunho de Dragon Ball de Toriyama, o design de Bulma foi significativamente diferente, dando a ela a aparência de uma garota ocidental. Durante o segundo rascunho, Bulma usava o rabo de cavalo trançado que ela tinha em sua primeira aparição, mas parecia mais velha com um vestido de estilo diferente. O terceiro rascunho deu a ela o nome de Pinchy e tinha exatamente o mesmo desenho do rascunho final, mas suas roupas eram calças pretas justas com uma camisa que deixava os ombros expostos. A aparência ao longo de toda a série Bulma mudou sua aparência mais do que qualquer personagem passando por um total de 18 estilos de cabelo diferentes. As cores de seus cabelos variam entre as aparências, sendo coloridos, roxo, azul ou turquesa. Seu penteado era na altura dos ombros quando adolescente. Muitas das roupas que Bulma usa geralmente trazem seu nome ou logotipo da Capsule Corporation. Ela tinha uma aparência delicada na adolescência, como sua pele de cor leitosa. Na adolescência sua medida de busto era de 85 centímetros, sua medida de cintura era de 58 centímetros e sua medida de quadril era de 84 centímetros. Quando adulta, sua medida de busto era de 87,2 centímetros antes da amamentação e 83,4 centímetros depois. Em sua aparição inicial, Bulma estava com o cabelo em um rabo de cavalo trançado com uma fita vermelha e usava um vestido rosa bem curto com seu nome nele com tênis azuis e meias roxas. Por molhar a calcinha ao ser capturada por um pterodáctilo, suas roupas são rapidamente trocadas por um par de botas, calça cinza e uma jaqueta azul com uma blusa branca por baixo com o cabelo inalterado. Quando ela estava passando a noite em sua Capsule House, ela usava uma camisola rosa com o lado do cabelo preso em um rabo de cavalo e acrescentou um par de meias rosa e tênis azuis quando foi forçada a levar Turkle para a praia. Depois de voltar da praia, Bulma é brevemente vista em uma camisa branca e calça com sapatos e luvas marrons ao tentar montar a Nimbus voadora de Goku. Ao lidar com Olo na vila de Aru, Bulma é vista em uma de suas aparições mais consistentes, com o cabelo solto e vestindo um short curto marrom. Sapatos vermelhos e brancos, meias rosa, uma jaqueta vermelha com uma camisa branca por baixo e uma camisa vermelha, chapéu com o nome dela. Como ela perde suas cápsulas em um rio, ela é forçada a usar uma fantasia de coelho, pois acha que a roupa anterior ficou muito suja para ela usar. Ela veste a fantasia de coelhinha até conseguir um par de roupas estilo cigano na aldeia da cenoura monstro. A roupa cigana consistia em seu cabelo preso em um rabo de cavalo enquanto usava um terno branco com cos vermelho, colarinho dourado, uma pequena jaqueta azul, braceletes dourados e sandálias vermelhas. Ela usa essa roupa até voltar para West City. Personalidade Sua personalidade foi baseada na princesa do One-Shot Dragon Boy de Akira Toriyama e sua aparência foi de plamo de outro One-Shot de Toriyama chamado The Adventures of Tongo. Bulma tem uma personalidade temperamental, sendo muito moleca e feminina ao mesmo tempo. Embora conhecida por seu intelecto extremo, Bulma é consideravelmente mimada e vaidosa, usando sua grande beleza como desculpa para seu comportamento egoísta. Seu egoísmo a impediu de montar o Flying Nimbans. Enquanto está em condições estressantes, ela se assusta facilmente e fica com raiva de todos, incluindo seus aliados. Bulma tende a se preocupar muito com sua higiene, frequentemente reclamando quando as circunstâncias a impedem de tomar um banho de espuma ou reabastecer seus suprimentos de beleza. Mesmo quando sua higiene é a menor de suas preocupações, como ficar presa no deserto. Apesar de seu temperamento, Bulma frequentemente mostra simpatia e ajuda para com os outros. Ela tende a abordar situações importantes de forma racional, muitas vezes tomando decisões cruciais por conta própria, e tende a ser muito persistente em alcançar seus objetivos. À medida que fica mais madura, Bulma se concentra em se tornar uma grande cientista e ajuda criando e consertando invenções que ajudam o Dragon Team e sua família. Ela se mostra muito espirituosa, geralmente provocando seus amigos, parte de ser feliz e descontraída. Na versão japonesa, ela até se refere a Goku e Kuririn pelo sufixo japonês Kun indicando que ela é muito próxima deles. Biografia Bulma nasceu, filha do Dr. Brieff e Punch, 11 anos depois de sua irmã mais velha, Tigx. Aos 5 anos de idade, Bulma já mostrava sinais de inteligência superando seu pai, e até respeitava cientistas idosos como Mori. Quando Jacó e Mori precisavam de dinheiro, Tigx pediu ajuda ao pai e toda a família Brieff visitou a ilha de Mori. Bulma, que tinha 5 anos na época, visitou a ilha com eles, e inicialmente ficou desconfiada de Jacó, por nunca ter visto um alienígena antes. Interessado na nave de Jacó, Bulma faz os ajustes necessários para consertar a espaçonave quebrada, deduzindo que a fonte de energia da nave Ouro do Céu, poderia ser substituída por um metal que tenha um coeficiente de armazenamento de energia semelhante, como cobre. Enquanto falava com o próprio Jacó, Bulma mostrou ao patrulheiro galáctico uma arma blaster que ela havia criado por conta própria e disparou um feixe de energia da arma em direção ao oceano. Isso impressionou Jacó, que perguntou se Bulma consideraria se juntar à patrulha galáctica, e ela disse a ele que pensaria um pouco no assunto. Aos 16 anos, Bulma, como sua irmã mais velha, formou-se na universidade e começou sua caça às esferas do dragão. Caça ao arco Dragon Balls um dia, uma garota chamada Bulma viaja pelas montarias em busca de uma esfera do dragão que estava localizada por ali. Ela se depara com Sangok e quase bate nele com seu carro quando o menino estava voltando para casa depois de fazer suas tarefas diárias. Após uma resposta agressiva entre os dois, Bulma se rende e se apresenta ao garoto. Geek então leva Bulma para sua casa, onde ela descobre a esfera do dragão de quatro estrelas e revela a Goku o conceito de esferas do dragão, Xelon e desejos. Mas ela evita dizer a ele que uma vez que o desejo seja feito, as esferas se espalharão pelo globo. Bulma finalmente convence o garoto a ser seu guarda-costas durante sua busca pelas esferas do dragão, e logo depois eles deixam a casa de Gonk. Com sua motocicleta Oipoi Capsule, os dois passam um bom tempo longe da casa de Gok, apenas para fazer um pit-stop. Durante sua ausência Bulma é sequestrada por um pterodáctilo, que amarra Gok e leva Bulma embora com a intenção de comer a jovem. Ela grita furiosamente com o Gonk para resgatá-la, e com o Nayoi e a motocicleta de Bulma, Geek alcança o dinossauro e faz um trabalho rápido, resgatando Bulma, que faz xixi nas calças de susto. Mais tarde naquela noite ao acampar em uma casa cápsula no Vale da Caveira, Bulma acaba apresentando a Goku vários elementos dos quais ele foi privado em seu isolamento como tecnologia, banho e até a anatomia das mulheres, por acidente. Na manhã seguinte, Goku encontra uma tartaruga marinha perdida e decide acompanhá-la de volta à praia, o que Bulma infelizmente concorda, já que ela não quer ser deixada sozinha e indefesa. Depois de um encontro com o Bertieff, eles o levaram para a praia e encontraram Mestre Kami, que deu a Goku Fly e Nimbans por trazê-lo de volta. Bulma, que viu a esfera do dragão de três estrelas de Mestre Kami, pegou dele em troca de mostrar a ele sua calcinha. Que ela não sabia que não estava vestida no momento porque Goku atirou enquanto ela dormia naquela manhã. Só mais tarde, ela descobre que sua calcinha sumiu e fica furiosa quando Goku admite, após ser explicado que são calcinhas que as tirou. Quando os dois continuam sua jornada, Bulma tenta usar a Nimbus voadora, mas é rejeitada por não ter um coração puro. Três dias depois, Bulma e Goku acabaram na vila de Aru, que estava sob o domínio de um metamorfo chamado Olon, que sequestrou as filhas dos aldeões. Bulma recebeu a esfera do dragão de seis estrelas de uma senhora da vila por bolar um plano, para que Goku derrotasse Olon. Bulma forçou Olon a acompanhá-los em sua jornada, já que sua habilidade de metamorfose pode ser útil. A jornada se tornou difícil quando chegaram ao deserto de Diablo e perderam suas cápsulas após viajarem por um rio em um barco pouco antes. Enquanto estava no deserto, ela conheceu Yancha por quem ela se apaixonou. Depois de passar a noite na Olon's House Wagon, ela foi forçada a usar uma fantasia de coelho, porque era a única roupa limpa que ela tinha que usar. Dois dias depois, o Dragon Chi chegou a Fire Mountain para encontrar a próxima Dragon Ball antes que o Ox King os encontrasse. Bulma e Olon quase foram mortos pelo Rei dos Bois, mas foram salvos quando ele descobriu que Goku conhecia Mestre Kami. Bulma conseguiu a esfera do dragão de sete estrelas quando Goku e a filha do Rei Boi, Shishi, recuperaram o Mestre Kami para apagar as chamas na Montanha do Fogo. Mas infelizmente para ela, Bulma deixou Roshi tocar seus seios em troca. Bulma fez Olon tomar seu lugar em sua forma, mas Bulma ficou com raiva quando ele exagerou e expôs os seios dela para ele também. Enquanto estão a caminho da Dragon Ball final, eles acabam recebendo suprimentos em uma cidade. Enquanto estava lá, Bulma é confundida com um membro do Rabbit Mob, porque ela ainda está vestindo a roupa de coelho que Olon deu a ela. Depois de conseguir roupas novas, ela não é mais temida pelos habitantes da cidade, com o comprador ficando com raiva dela por fazer tal façanha. Após Goku derrotar dois membros da máfia, eles chamam seu chefe de Monster Carrot, que transforma Bulma em uma cenoura depois que ela faz contato físico com ele. Goku obteve a ajuda de Yansha e Pual, que o seguiram secretamente o tempo todo, para derrotar Monster Carrot e fazer Bulma voltar a ser humana. A gang voltou aos trilhos para sua última Dragon Ball de uma estrela, que estava na posse do imperador Pilaf, que deseja usá-los para governar o mundo. Bulma e os outros tiveram que pegar uma carona de Yansha e Pual para o castelo de Pilaf, já que seu carro anterior foi destruído pelo servo de Pilaf, Shu, e cinco de suas esferas do dragão foram roubadas por ele. Durante a viagem, Bulma se aproxima de Yansha, que mal consegue manter sua mente no lugar. Enquanto no castelo de Pilaf, a gang ficou presa em uma sala onde Pilaf conseguiu roubar a última bola deles que Goku tinha. Olon foi capaz de salvar o mundo impedindo Pilaf de fazer seu desejo gritando seu desejo por calcinha apenas uma fração de segundo antes do pedido de Pilaf para dominar o mundo. No entanto, a Dragon Ball Gang foi colocada em uma cela para ser frita na manhã seguinte. Bulma e os outros conseguiram escapar quando Goku olhou para a lua cheia, se transformou em um grande macaco, e os libertou. Na manhã seguinte, Bulma fica desapontada por não ter realizado seu desejo, mas decide ficar com Yansha e voltar para sua casa em West City. Saga do torneio depois de impedir Pilaf de dominar o mundo, Bulma, Yansha, Olon e Pual decidem voltar para West City enquanto Goku vai treinar com Mestre Kami. No caminho de volta, seu avião cai em uma selva onde eles são forçados a andar. De volta a West City, Bulma e Yansha começam a namorar. Ela anima Yansha enquanto o vê derrotar um dojo inteiro de lutadores para treinar para o próximo torneio mundial de artes marciais. Durante o tempo, Bulma decide ir visitar Goku na casa do Kami, mas descobre que a casa foi transferida para um local diferente. Bulma fica furiosa quando Yansha deixa West City para treinar na selva. Um mês depois, ao voltar para a casa das compras, Bulma quase é atropelada por um caminhão, mas é salva quando Yansha retorna e a salva. Bulma fica desapontada com ele por ter ido embora por tanto tempo e não ter contatado ela. Depois, quando Bulma chega à Ilha Papaya para assistir ao torneio, ela se encontra com Goku e Mestre Kami enquanto eles se inscrevem. Durante as rodadas de eliminação, Bulma usou Olon para ajudá-la a ter uma boa visão da sala para que ela pudesse assistir à luta de Yansha. Quando o torneio começou, ela conseguiu um lugar na primeira fila. Enquanto Goku fez um excelente trabalho no torneio, Bulma orgulhosamente assumiu o crédito por ser o único a descobri-lo. Depois que Goku perdeu o round final contra Jack Chu, que na verdade era o Mestre Kami disfarçado, Bulma e o resto da gangue jantaram e começaram a voltar para casa. Mas infelizmente ela ficou presa no deserto novamente quando o carro de Yansha quebrou e foi pego. Em uma tempestade de areia trazendo-os de volta ao Old Ternamen Arena, onde começaram. Saga do Exército Red Ribbon Bulma retorna para West City e continua a estudar na escola secundária. Ela começa a não gostar de Yansha devido à sua popularidade com outras mulheres. Goku se encontra com ela na frente de sua casa na Capsule Corporation um dia, quando ela abandonou a escola e voltou para casa mais cedo. Goku veio para que Bulma consertasse o radar do dragão que quebrou durante a viagem. Sentindo-se entediada com a vida em West City, ela decide se juntar a Goku e coletar as esferas do dragão mais uma vez. Antes de Goku chegar, ela fez um novo dispositivo, o Micro Band, para que ela possa encolher e viajar com ele em sua camisa enquanto ele estiver no Flying Bans. Pouco antes de partir, Bulma decide mostrar a Goku à cidade. Enquanto viajam pela cidade, Goku e Bulma encontram Yansha, Olon e Poual, que decidem acompanhá-los à Terra dos Sonhos. Na Druinland, Bulma decide ficar mal-humorada o tempo todo por causa de sua briga com Yansha e andar sozinha. Quando ela decide que quer se desculpar com Yansha, ela vê o que parece ser Yansha segurando outra mulher. No entanto, Yansha estava na verdade tentando desarmar uma cimitarra de Aski. Irritada com Yansha por sua infidelidade, Bulma o acerta com um pote, nocauteando-o e permitindo que Aski escape. Após Goku pegar Aski, Bulma termina oficialmente com Yansha e viaja com Goku para encontrar as esferas do dragão. Bulma e Goku acabam voando para uma ilha que fica bem perto do local de uma esfera do dragão que está localizada no oceano. Quando Bulma descobre que ela não tinha uma cápsula submarina com ela, Goku sai sozinho para encontrar a bola debaixo d'água, deixando Bulma na ilha. Bulma vagueia pela ilha sem saber que era uma base para o exército Red Ribbon. Enquanto vagava pela ilha, ela se depara com dois soldados que se sentem atraídos por ela. Como estavam em uma ilha no meio do nada, os dois soldados queriam se aproveitar dela, mas Bulma fugiu deles. Isso os deixou com raiva, então eles entraram em seus aviões e começaram a atirar em Bulma, mas Goku apareceu bem a tempo de derrotar os soldados e salvá-la. Vendo que a bola estava muito profunda debaixo d'água, eles foram para a Kami House para ver o Mestre Hoshi e conseguiram um submarino em troca de sua micro-band. Por motivos pervertidos da parte de Hoshi, quando eles começaram a ir para o oceano, Kuririn decidiu acompanhá-los e ajudá-los. Enquanto procuravam no oceano, eles foram perseguidos pelo submarino do General Blue até uma caverna pirata que era o local de algum tesouro escondido. Enquanto se esgueiravam pela caverna, eles se depararam com uma armadilha que disparava flechas ao tocar em qualquer um dos buracos negros espalhados por todo o corredor. Goku e Kuririn foram capazes de pular todos eles, mas Bulma teve que se pendurar de cabeça para baixo no poste de energia de Goku enquanto ele a levava lentamente pelo corredor. Enquanto continua pela caverna, Bulma foge de um robô pirata que Goku e Kuririn lutaram. Durante a luta, Bulma e Kuririn saíram e foram na frente de Goku, que decidiu ficar e lutar contra o robô. No final do corredor, eles não tiveram escolha a não ser tirar a roupa de baixo e nadar o resto do caminho. Quando Bulma e Kuririn encontraram uma sala cheia do tesouro, eles encontraram o General Blue. Bulma ficou e assistiu Kuririn lutar contra o General Blue. Assim que Kuririn estava perdendo, Goku alcançou e o derrotou. Quando Blue lançou sua telecinese em Goku, Bulma tentou seduzir General Blue com seu corpo, mas falhou porque General Blue não se interessa por mulheres. Depois que Goku conseguiu derrotar o General Blue, Bulma e Kuririn foram escapar da caverna enquanto ela estava desmoronando e Goku foi rapidamente encontrar a Esfera do Dragão. Bulma dirige um submarino antigo para fora da caverna dos piratas assim que Goku pega a Esfera do Dragão. Bulma e Kuririn foram escapar da caverna enquanto ela estava desmoronando e Goku foi rapidamente encontrar a Esfera do Dragão. Bulma dirige um submarino antigo para fora da caverna dos piratas assim que Goku pega a Esfera do Dragão. Bulma e Kuririn foram escapar da caverna enquanto ela estava desmoronando e Goku foi rapidamente encontrar a Esfera do Dragão. Bulma dirige um submarino antigo para fora da caverna dos piratas assim que Goku pega a Esfera do Dragão. Quando eles voltaram à superfície, Bulma mostra a Kuririn e Goku que ela escondeu um diamante do tesouro em suas cuecas enquanto eles ainda estavam lá. Bulma usa o diamante para apagar Roche por não ter devolvido seu submarino. Mas Launch voltou à sua má forma e o roubou. General Blue aparece na Kami House e amarra todos usando sua telecinesia enquanto ele pega as Esferas do Dragão e escapa deixando uma bomba para trás para matá-los. Launch voltou bem a tempo de salvá-los desamarrando Goku para que ele pudesse jogar a bomba e alcançar o General Blue. Nesse ponto, Bulma decide parar de viajar com Goku e ficar na casa do Kami por enquanto. Enquanto Goku estava fora continuando sua busca por sua Dragon Ball, Bulma pegou o Micro Band de volta de Roche, já que ele o estava usando por motivos pervertidos. Enquanto Goku estava treinando no topo da Torre Koren, ele olhou através de um dos jarros de água e viu Bulma e Kuririn cozinhando na casa de Roche, onde ela acidentalmente queimou o dedo no fogão. Outra vez que Goku olhou através do jarro, ela foi vista ensinando Roche, Launch e Kuririn a fazer aeróbica. Enquanto ela estava na casa de Roche, ela estava usando os poucos recursos que ele tinha para fazer um avião de reconhecimento e outro radar do dragão para rastrear Goku. Quando Bulma lançou o avião de reconhecimento, ela viu que Goku estava indo para o quartel general do exército Red Ribbon para pegar suas esferas do dragão. Bulma decidiu fazer um telefone usando peças sobressalentes da casa para que ela pudesse ligar para Yancha e fazer com que ele levasse todos até Goku. Quando todos chegam à base do exército Red Ribbon para encontrar Goku, eles se atrasam apenas para descobrir que Goku derrotou todos eles facilmente. Adivinha o Baba Saga Bulma conserta o radar do dragão e fica confusa porque ele não detectou o rastro da última esfera do dragão. Bulma decidiu ficar para trás enquanto Goku, Yancha, Kuririn e Pooh vão encontrar a irmã do mestre Kami, o Vidente Baba, para ajudá-los a localizar a bola. Mas Bulma e Roche acabam sendo arrastados para o palácio do Vidente Baba por Goku como parte de um plano. Kuririn tem. Já que Yancha é um lutador cifro, o homem invisível, e estava lutando para lutar, sem saber onde seu oponente está, Kuririn faz Bulma enfrentar Roche, enquanto puxa sua camisa, expondo seus seios no Zahoshi. Roche então tem uma hemorragia nasal no homem invisível, revelando-o à Yancha para que ele o derrote facilmente. Depois disso, Bulma fica furiosa com Kuririn puxando sua camisa para baixo e bate nele. Bulma encontra Upa e assiste ao resto das lutas no banheiro do diabo contra bandages de Moon e Spike de Devilman. Quando Goku termina a luta final contra seu avô Gohan, Bulma conta a ele sobre o que Goku realizou quando ele estava morto. Depois que Goku terminou de pegar as esferas do dragão, Bulma teve que prometer ao mestre Kami que ela ficaria na casa do Kami se ele treinasse Yancha. Enquanto todos se preparavam para o Torneio Mundial de Artes Marciais, Bulma viu fotos do mestre Kami quando ele era jovem e soube de ir no Shikashô, pelo qual ela teve um pesadelo em que Goku foi massacrado. Saga Tien Shinhan Bulma chega com todos os outros na Ilha Papaya de Avião. Enquanto esperam a chegada de Goku, eles encontram o rival de mestre Kami, mestre Shen, o eremita da garça, que trouxe consigo os alunos Tien Shinhan e Xiao Tzu. Durante o torneio, Yancha teve sua perna quebrada por Tien na primeira partida e Bulma o ajudou no hospital. Enquanto estava no hotel, ela dividiu um quarto com Laut. Como espectadora do torneio, ela parecia bater muito em Oolon, principalmente por acidente, e também discutia com mestre Shen em várias ocasiões. Bulma também é fã de Pampute e até debateu torcer por ele em vez de Goku. Saga Rei Piccolo A parte de Bulma na saga do Rei Piccolo começou a enfatizar seu papel como cientista. Ela empresta o radar do dragão para o Dragon Team para que eles possam localizar as esferas do dragão antes do Rei Piccolo, no entanto. Os esforços dos protagonistas são em vão quando o Rei Piccolo consegue invocar Shenlong, e o ameaçador Namekuseijin recebe a juventude eterna. Bulma armazena os corpos sem vida de Kuririn, Xiao Tzu e Mestre Kami, todas as vítimas do Rei Piccolo e seu filho deformado Tambourine, para mais tarde serem revividos por Shenlong, junto com todas as outras vítimas indignas da campanha do Rei Piccolo. Little Junior Saga Três Anos Depois, Bulma foi mais uma vez espectadora do 23º Torneio Mundial de Artes Marciais, onde se reuniu com Goku, assim como os outros amigos que fez durante Dragon Ball. É aqui que ela percebe como Goku cresceu e se tornou um jovem. Com Goku agora com 18 anos e Bulma agora com 22, Bulma se refere a ele como bonito e quase gosta dele. No entanto, qualquer possibilidade de conexão não aconteceria, já que Goku acabou ficando noivo de sua namorada de infância, Shishi, nas quartas de final. Bulma fica feliz por Goku e espera se tornar amiga da futura noiva. Dragon Ball Z Saga Sayajin Após 5 anos de paz, Bulma está com Kuririn e Mestre Kami na casa do Kami, quando Goku chega e os apresenta a seu novo filho, Gohan. Bulma, Kuririn e Kami ficam chocados com essa informação a princípio. Bulma também testemunha o irmão de Goku, Haditz, chegando à Terra para investigar por que Goku, revelado ser um Sayajin chamado Kakarot por direito de primogenitura, falhou em exterminar a população da Terra quando criança. Ela testemunha Goku cair para Haditz por apenas um chute, e ele sequestrar Gohan. Após a derrota de Haditz nas mãos cooperativas de Goku e Piccolo, Bulma é capaz de consertar e modificar o dispositivo solterdo do guerreiro, para que possa exibir o nível de poder de uma pessoa em figuras da Terra, ao invés de Sayan. Um ano depois, os dois Sayajins chegam à Terra. Bulma assiste a batalha na TV enquanto Yanshi é morto por um do Saibama, e ela começa a chorar. Quando eles perdem o sinal de TV, a vidente Baba chega e eles assistem a batalha em sua bola de cristal. Bulma tem 28 anos na época. Quando Goku lutou com Vegeta, Bulma leu o nível de poder de Goku através do rastreador, mas seu nível de poder foi muito alto para o rastreador e quebrou. Frieza saga depois que muitos dos melhores defensores da Terra, incluindo Piccolo, e por extensão, Kami e as esferas do dragão. São perdidos na batalha contra o Sayajins Nappa e Vegeta. Bulma tenta fazer uma viagem para Kami e o planeta natal de Piccolo, Namek, na esperança de de recuperar as esferas do dragão de Namekusei para reviver Piccolo, cuja restauração também reviveria Kami e as esferas do dragão da Terra. Bulma tenta usar o controle remoto da nave de Nappa, que foi deixada para trás, mas acidentalmente autodestrói a nave. O Sr. Popó então ajuda Bulma levando-a com ele em seu tapete mágico para ajudar a identificar uma grande engenhoca em uns Abit Heights como uma espaçonave, particularmente a nave usada por Kami para escapar de Namek séculos antes. Depois de ver que a nave era rápida o suficiente para viajar para Júpiter em poucos minutos, durante a preparação, o Sr. Popó ensinou a Bulma um pouco da língua Namekusei-jin para ajudar a usar o navio. Acompanhado por Kuririn e Goan, Bulma usa a nave espacial para viajar para Namekusei. A caminho de Namekusei, Bulma era a capitã da nave Namekusei-jin, onde passou os 34 dias seguintes sentada apenas de cueca e reclamando de tédio. Durante este tempo no filé, o grupo é interceptado por um pelotão de órfãos em sua nave espelhada, certos de que Bulma, Kuririn e Goan são capangas do tirano espacial Freesa. Mais tarde, eles são levados a fazer um pouso forçado em um Namekusei-jin falso, onde, após uma trama complexa dos alienígenas Akro e Haiti, o grupo quase fica preso. Ao chegar a Namek, seus problemas só se multiplicam quando Banan e Si, dois dos capangas de Freesa, deliberadamente danificam a nave do grupo durante uma investigação, tornando-os incapazes de deixar o planeta. Bulma deixa o radar do dragão aos cuidados de Kuririn e Goan, que começam sua busca pelas esferas do dragão. Durante a partida dos dois, Bulma monta acampamento em uma capsule house escondida dentro de uma caverna. Enquanto relaxa no banho, ela recebe uma transmissão de rádio de seu pai de que Goku está a caminho de Namekusei. Depois de contar a Goan e Kuririn sobre a chegada de Goku, ela conhece a criança Namekusei-jin-dende, de quem eles se tornaram amigos. Ela logo é atormentada por vários crimes em Namekusei, quando é pega no meio de um confronto devastador entre Vegeta e Zarbon, um dos melhores capangas de Freesa. Ela rapidamente admira a aparência de Zarbon antes da terrível revelação de sua segunda forma, o que acaba assustando-a. Ela também testemunha a morte de Zarbon quando Vegeta obtém a esfera do dragão deles. Depois disso, ela é deixada ao ar livre para manter a guarda da esfera do dragão Namekusei-jin de quatro estrelas. Quando uma Dragon Ball acidentalmente cai no oceano, Bulma usa sua cápsula submarina para ir debaixo d'água e pegar a Dragon Ball de volta de um caranguejo gigante e seus bebês. Depois de recuperá-lo em terra, ela é ameaçada e sequestrada por mais dois soldados de Freesa, Mirtilo e Framboesa. Ela conseguiu derrotar os soldados. Ela os enganou atraindo-os para o ninho do caranguejo gigante de antes, escapando deles por pouco a tempo. Eventualmente ela foi forçada a vagar pela paisagem, enfraquecida a tal ponto que acredita que não tem mais nada pelo que viver, exceto se vingar de Kuririn e Gohan por deixá-la para trás. No entanto, ela foi forçada a fugir quando vários dinossauros Namekusei-jins pareciam estar indo atrás de Bulma com a intenção de matá-la. Embora mais tarde fosse revelado que eles estavam apenas debandando devido ao medo de um grande aumento de poder de Freesa e ela tinha apenas sido no caminho. Enfraquecida a tal ponto que ela acredita que não tem mais nada pelo que viver, exceto se vingar de Kuririn e Gohan por deixá-la para trás. No entanto, ela foi forçada a fugir quando vários dinossauros Namekusei-jins pareciam estar indo atrás de Bulma com a intenção de matá-la. Embora mais tarde fosse revelado que eles estavam apenas debandando devido ao medo de um grande aumento de poder de Freesa e ela tinha apenas sido no caminho. Enfraquecida a tal ponto que ela acredita que não tem mais nada pelo que viver, exceto se vingar de Kuririn e Gohan por deixá-la para trás. No entanto, ela foi forçada a fugir quando vários dinossauros Namekusei-jins pareciam estar indo atrás de Bulma com a intenção de matá-la. Embora mais tarde fosse revelado que eles estavam apenas debandando devido ao medo de um grande aumento de poder de Freesa e ela tinha apenas sido no caminho. Bulma mais tarde teve seu corpo brevemente arrebatado pelo Capitão Ginil, deixando sua alma presa dentro do corpo do sapo Namekusei-jins que Ginil roubou por engano durante seu conflito com Vegeta. Mais tarde, ela recupera seu corpo quando Gohan interfere na tentativa de mudança de corpo do Capitão Ginil em direção a Piccolo, jogando o corpo de sapo de Bulma entre Ginil e Piccolo. Depois ela é repelida por uma das explosões da Batalha de Freesa e Goku junto com Ginil e eventualmente é repelida ainda mais pelo tremor secundário da Spirit Bomb. Bulma, ainda se sentindo magoada com Ginil por tê-la enganado, faz Ginil tentar procurar seus amigos. Depois que Ginil relata, ela então percebe a aura em uma ilha próxima resultante da transformação de Goku no Super Saiyan. Após Freesa e um último esforço contra Goku tentar explodir Namekusei, Bulma, testemunhando o cataclismo, expressou horror e afirmou que não queria morrer quando o chão começou a rachar debaixo dela. Embora ela tenha sobrevivido devido a Freesa involuntariamente retendo poder suficiente para atrasar a destruição em 5 minutos, Bulma tenta reiniciar a nave quando se prepara para partir para a Terra e tenta impedir Gon de tentar se sacrificar para impedir Freesa de escapar do planeta moribundo. Após um desejo feito a Porunga, o dragão eterno de Namek, transporta todos os seres vivos de Namekusei exceto Goku e Freesa para a Terra. Bulma permite que Vegeta e os Namekusei-jin se refugiem na Capsule Corporation por um ano, até que os Z-Fighters possam ser revividos e um novo planeta, adequado para os Namekusei-jin, possa ser encontrado. Ela até ofereceu a Vegeta para ficar em sua casa, o que ele faz, mas fica confuso quando ela o chama de fofo. Depois de meio ano, as esferas do dragão de Namekusei são usadas para ressuscitar os guerreiros Z-Falecidos, incluindo Yansha, para seu deleite. Freesa androides interlude algum tempo depois, ela recebe a notícia de que uma pessoa encontrou um aparelho de sua empresa. Ela logo se junta a seu futuro filho e Gohan para fazer a investigação e fica chocada ao saber que é uma máquina do tempo, a mesma com a qual Trunks viajou no tempo. Mas ele está confuso porque a tinha com ele e a compara com a mais velha. Bulma encontra uma casca de ovo na máquina enquanto Gohan encontra a casca do que poderia ter saído do ovo, o que apavora Bulma após Trunks afirmar que o que surgiu pode ser maior e próximo da área. Bulma nervosamente deixa a área dizendo a Trunks para não ter medo de vir até a casa quando ele quiser. Koririn mais tarde dá a Bulma as plantas do Android 17 que foram confiscadas por ele e Trunks do futuro. Bulma desenvolve um dispositivo remoto que pode ser usado para desativar o Android 17 e o Android 18. Mas quando Koririn tem a chance de usá-lo e destruir o Android 18, ele opta por destruí-lo, porque passou a ter sentimentos pelo 18. Bulma vai até a casa de Kami. Low Colt para dar aos The Fighters o modelo terceirizado de Battle Armor que ela desenvolveu para ajudar em seu treinamento para os Cell Games. Depois que o Android 16 é danificado ao tentar impedir que Cell absorva 18, ele é consertado por Bulma e seu pai. Durante o reparo, a dupla insegura decide remover a bomba de 16, o que se mostra uma jogada ruim, pois 16 depois tenta usar a bomba contra Cell. Mas não percebe até que esteja em combate com seu oponente que não tem trunfo, o que causa a sua morte. Após Cell ser derrotado por Super Saiyan 2 Gohan. Saga do Grande Saiyaman Sete anos depois, Bulma está vivendo adequadamente com Vegeta e seu filho Trunks. A essa altura, ela e Vegeta estão casados e têm um relacionamento melhor. Ela projeta um disfarce que Gohan pode usar com seu relógio do Grande Saiyaman enquanto luta contra o crime como protetor de Satan City, o Grande Saiyaman. Saga do Torneio Mundial Após o torneio, ela vai com o grupo em busca das Esferas do Dragão para ressuscitar os cidadãos que Vegeta matou. Como Vegeta se sacrificou para parar Majin Buu, ela sente que algo ruim aconteceu com ele e passa a busca se preocupando com ele. Mais tarde, ela se abriga de Majin Buu em camis low colt com o resto do grupo. Quando informada sobre o sacrifício de Vegeta contra Buu, Bulma expressa abertamente seus sentimentos por Vegeta, entrando em desespero. Admitindo que ela realmente se apaixonou por ele após a derrota de Cell. Um dia depois, Super Buu encontra todos à espreita e os poupa ao usar seu ataque de extinção humana para matar todas as outras pessoas na Terra. Além disso, sem o conhecimento dela, a fim de obter ou de Kai para desbloquear as profundezas ocultas de seu poder de Gohan. Quando Super Buu escapa da Câmara do Tempo hiperbólica durante sua luta com Goten, Bulma, junto com os outros, é transformada em chocolate e consumida pelo monstro. No outro mundo, Bulma, agora com uma cauda fantasmagórica por estar morta, vai para o céu onde fofoca com Shishi, Videl e Dabura até o fim da batalha. Depois, ela é revivida pelas Dragon Balls junto com sua família e amigos. Bulma ouve Vegeta implorando para que os Terráqueos deem sua energia a Goku para criar a Spirit Bomb usada para eliminar Kid Buu de uma vez por todas, e ela fica feliz que ele está de volta. Ela e todos os Z-Fighters obedecem ao pedido de Vegeta, e eventualmente, todos os Terráqueos o fazem quando o Senhor Satã os ordena. Após a morte de Kid Buu, Bulma alegremente declarou seu amor a Vegeta. Quando todos os guerreiros Z se reúnem, Bulma cumprimenta a Vegeta alegremente, mostrando que ela o perdoa por suas ações anteriores. Em um episódio filé, Bulma mais tarde dá uma festa em sua casa Capsule Corporation. Dragon Ball Super, Deus da Destruição Beerus Saga. Bulma, Trunks e Vegeta fazem uma viagem em família e estão a caminho de uma ilha longe de casa. Vegeta, empoleirado no avião deles, lamenta não estar treinando, o que faz com que Bulma envia o avião deles para uma série de mergulhos para treiná-lo. Depois de uma variedade de manobras que consistem em mergulhar no oceano e pilotar o avião por uma floresta densa, Bulma se surpreende ao ver que Vegeta ainda não se moveu. Enquanto a família relaxa em uma loja de presentes, Bulma nota que Vegeta mudou positivamente, tendo desistido de seu precioso treinamento para passar um tempo com sua família. Vegeta dá de ombros para as observações dela, afirmando que ele estava apenas cumprindo uma promessa que fez a Trunks. A família para para comer, o que Bulma percebe que acalma bastante Vegeta. No entanto, enquanto comem um polvo, Vegeta é borrifado com tinta. Irritado, Vegeta começa a ligar, o que quebra o vidro próximo. Bulma e Trunks rapidamente o levam embora para evitar que mais danos sejam causados. Naquela noite a família se encontra na praia. Trunks avista um navio de cruzeiro cruzando a baía e Bulma menciona que ela poderia alugar um para sua festa de aniversário. Naquela noite a família vai a uma festa na praia. Bulma e Trunks procuram na multidão por Vegeta, mas apenas para assistir o furioso Saiyajin voar para longe. Bulma decide fazer sua festa de aniversário em um luxuoso navio de cruzeiro e convida todos os seus amigos para a festa. Durante a festa de aniversário, a discussão entre Majin Buu e Beerus se transforma em uma briga com o Dragon Team. Beerus derrota sem esforço o Dragon Team. Assim que Beerus está prestes a acabar com Vegeta, Bulma se aproxima e o esbofeteia por arruinar sua festa. Beerus retalia de maneira semelhante. Ver Bulma sendo atingida enfurece Vegeta. Ele explode e se fortalece imensamente. Depois que Gek se torna um deus Super Saiyajin e começa a lutar contra Beerus, Bulma decide segui-los e pega uma nave da Capsule Corporation. No navio, Bulma junto com o Dragon Team assistem à luta de Gok e Beerus. Durante o confronto entre Gok e Beerus, o motor da nave é danificado, tornando difícil para Bulma e o Dragon Team alcançar Gok e Beerus. Bulma tenta consertar o motor da nave para que ela voe mais rápido, ficando cada vez mais irritada com os inúmeros pedidos para que Bulma voe mais rápido. O navio chega à ilha onde Gok e Beerus continuam lutando. Depois que Gok e Beerus lutam na atmosfera da Terra, Bulma voa com a nave para a atmosfera. No entanto, o poder que emana de Gok e Beerus faz com que a nave comece a funcionar mal Bulma e o Dragon Team assistem Gok e Beerus se enfrentarem. Os socos dos dois deuses enviam enormes ondas de choque por todo o universo. O navio de Bulma quebra devido às ondas de choque e começa a despencar em direção ao navio de cruzeiro. O navio está prestes a atingir o navio de cruzeiro, mas Vis usa a telecinesia para impedir que o navio caia e o pousa com segurança na água perto do navio de cruzeiro. Depois que Geek é derrotado e Beerus adormece repentinamente, Vis informa a um pasmo Dragon Team que o Akaishin está cansado e explica que, embora Beerus não acorde de bom humor, ele provavelmente esquecerá a destruição da Terra. Vis também informa ao Dragon Team para garantir que eles tenham Pudim na próxima vez que ele e Beerus chegarem, ao que Bulma garante. Mas exige que a Terra não seja destruída se Beerus não gostar do Pudim. Vis responde que Beerus ficará muito zangado se ele não gostar, o que irrita Bulma. Deus e Deusa Arquimangá. Algum tempo depois do período de seis meses após a batalha com o puro Majin Buu, Bulma oferece sua própria festa de aniversário em um luxuoso navio de passageiros e convida seus amigos para a festa. Mais tarde, Beerus e seu atendente chegam, e sua discussão com Majin Buu acidentalmente se transforma em uma briga. Apesar do Dragon Team colocar todos os seus esforços, o Akaishin prova ser mais forte do que eles. Irritada, Bulma dá um tapa em Beerus por arruinar sua festa de aniversário, mas o Akaishin responde com um tapa que a derruba. Isso leva Vegeta a uma onda de emoção, lançando uma enxurrada de ataques contra Beerus, mas não sendo nada contra ele. De repente, Goka aparece, diz a Beerus que ele tem uma ideia para encontrar o Deus Super Saiyajin. Então ele empresta as esferas do dragão para ela invocar e pedir a Xelon. Depois que o primeiro se transforma com sucesso em um Deus Super Saiyajin. Renascimento do Arco, F Em um restaurante Bulma presenteia Vis com uma comida deliciosa. Vis gosta da comida deliciosa e pede desculpas a Bulma pelo problema, ao que Bulma responde que está tudo bem, já que são amigos. Na Capsule Corporation Vegeta retorna, assim como Bulma e Vis. Vegeta fica chocado ao ver Vis, que responde que ele vem à terra às vezes para sair com Bulma e comer uma comida deliciosa. Vegeta exige que Vis o leve até Beerus para que ele possa desafiá-lo. No entanto, Bulma puxa Vegeta para explicar a ele que se ele desafiar Beerus, o Akaishin virá para a terra e tentará destruí-la novamente. Bulma e Vis se preparam para sair para ter deserto. Vegeta tenta fazer com que Vis o leve à força, mas Vis usa seu ki para imobilizar o Saiyajin. Vegeta pergunta o que é Vis, ao que Vis explica que é o professor de Beerus, o que choca Bulma e Vegeta. Antes de Bulma e Vis partirem, Vegeta que propõe que presenteará Vis com a comida mais deliciosa que a terra tem a oferecer em troca de se tornar seu aluno. Vegeta leva Vis a muitos restaurantes, mas os esforços de Vegeta são em vão, já que Bulma já levou Vis a restaurantes antes. Desesperado para conseguir que Vis o treine, Vegeta decide cozinhar para Vis, mas falha. Como último esforço, Vegeta dá a Vis à comida que Bulma escondeu dele, uma xícara de macarrão. Vis prova o macarrão e o acha magnífico, enquanto uma desapontada Bulma observa que ela usaria o copo de macarrão como seu trunfo. Antes de partir, Bulma dá a Vegeta uma armadura de batalha nova e melhorada para ele usar durante o treinamento. Depois de alguns momentos, Vegeta e Vis chegam ao planeta de Beerus, que propõe oferecer a Vis a comida mais deliciosa que a terra tem a oferecer em troca de se tornar seu aluno. Vegeta leva Vis a muitos restaurantes, mas os esforços de Vegeta são em vão, já que Bulma já levou Vis a restaurantes antes. Vis, desesperado para conseguir que Vis o treine, Vegeta decide cozinhar para Vis, mas falha. Como último esforço, Vegeta dá a Vis à comida que Bulma escondeu dele, uma xícara de macarrão. Vis prova o macarrão e o acha magnífico, enquanto uma desapontada Bulma observa que ela usaria o copo de macarrão como seu trunfo. Antes de partir, Bulma dá a Vegeta uma armadura de batalha nova e melhorada para ele usar durante o treinamento. Depois de alguns momentos, Vegeta e Vis chegam ao planeta de Beerus, que propõe oferecer a Vis a comida mais deliciosa que a terra tem a oferecer em troca de se tornar seu aluno. Vegeta leva Vis a muitos restaurantes, mas os esforços de Vegeta são em vão, já que Bulma já levou Vis a restaurantes antes. Desesperado para conseguir que Vis o treine, Vegeta decide cozinhar para Vis, mas falha. Como último esforço, Vegeta dá a Vis à comida que Bulma escondeu dele, uma xícara de macarrão. Vis prova o macarrão e o acha magnífico, enquanto uma desapontada Bulma observa que ela usaria o copo de macarrão como seu trunfo. Antes de partir, Bulma dá a Vegeta uma armadura de batalha nova e melhorada para ele usar durante o treinamento. Depois de alguns momentos, Vegeta e Vis chegam ao planeta de Beerus. Vegeta leva Vis a muitos restaurantes, mas os esforços de Vegeta são em vão, já que Bulma já levou Vis a restaurantes antes. Desesperado para conseguir que Vis o treine, Vegeta decide cozinhar para Vis, mas falha. Como último esforço, Vegeta dá a Vis à comida que Bulma escondeu dele, uma xícara de macarrão. Vis prova o macarrão e o acha magnífico, enquanto uma desapontada Bulma observa que ela usaria o copo de macarrão como seu trunfo. Antes de partir, Bulma dá a Vegeta uma armadura de batalha nova e melhorada para ele usar durante o treinamento. Depois de alguns momentos, Vegeta e Vis chegam ao planeta de Beerus. Vegeta leva Vis a muitos restaurantes, mas os esforços de Vegeta são em vão, já que Bulma já levou Vis a restaurantes antes. Vis, desesperado para conseguir que Vis o treine, Vegeta decide cozinhar para Vis, mas falha. Como último esforço, Vegeta dá a Vis à comida que Bulma escondeu dele, uma xícara de macarrão. Vis prova o macarrão e o acha magnífico, enquanto uma desapontada Bulma observa que ela usaria o copo de macarrão como seu trunfo. Antes de partir, Bulma dá a Vegeta uma armadura de batalha nova e melhorada para ele usar durante o treinamento. Depois de alguns momentos, Vegeta e Vis chegam ao planeta de Beerus. Vegeta dá a Vis à comida que Bulma escondeu dele, uma xícara de macarrão. Vis prova o macarrão e o acha magnífico, enquanto uma desapontada Bulma observa que ela usaria o copo de macarrão como seu trunfo. Antes de partir, Bulma dá a Vegeta uma armadura de batalha nova e melhorada para ele usar durante o treinamento. Depois de alguns momentos, Vegeta e Vis chegam ao planeta de Beerus. Vegeta dá a Vis à comida que Bulma escondeu dele, uma xícara de macarrão. Vis prova o macarrão e o acha magnífico, enquanto uma desapontada Bulma observa que ela usaria o copo de macarrão como seu trunfo. Antes de partir, Bulma dá a Vegeta uma armadura de batalha nova e melhorada para ele usar durante o treinamento. Depois de alguns momentos, Vegeta e Vis chegam ao planeta de Beerus. Seis meses após a batalha entre Geek e Beerus, Bulma está saindo para cortar o cabelo. Mas logo se envolve em uma perseguição de assalto a banco depois que os ladrões de banco danificaram seu carro. Bulma persegue os ladrões de banco e consegue detê-los. O policial que persegue os ladrões de banco revela ser Kuririn. Após a prisão dos ladrões de banco, Kuririn explica que conseguiu se tornar policial depois de finalmente passar no exame da academia de polícia em sua terceira tentativa. Bulma parabeniza Kuririn, pelo que ele a agradece, mas a adverte por se colocar em perigo. Kuririn dá a Bulma uma multa de trânsito por excesso de velocidade e direção perigosa para a grande raiva de Bulma. O telefone de Kuririn toca e atende. É Gohan quem diz a ele para vir para sua casa. Na casa de Gohan, Gohan explica a Bulma, Kuririn e Goki que Xixi e Videl se trancaram em um quarto com Pan depois que Gohan e Mr. Satan mostraram um comportamento irresponsável. Na sala trancada, Xixi pergunta a Videl sobre o futuro de Pan e como ela deseja criá-la. Fora da sala trancada, Bulma decide ajudar em troca de sua multa de trânsito ser cancelada. Mas Kuririn se recusa a cancelar sua multa. Bulma decide ajudar de qualquer maneira. Depois de dizer a Xixi que é ela, Bulma é levada para a sala por Xixi. Videl tem uma discussão com Bulma e Xixi sobre Pan. Eventualmente, Videl decide que quer que Pan cresça como ela quiser. Após Bulma mencionar que Vegeta está treinando com Viz em vez de trabalhar, um Goki estupefato invade a sala. Bulma explica que há seis meses Vegeta foi treinar com Viz. Depois de consertar a parede quebrada, Gek pergunta a Bulma quando Viz voltará, pois ele também quer treinar com Viz. Bulma especula que Viz retornará em um ou dois meses, mas Goki não quer esperar tanto e deseja começar o treinamento imediatamente. Após Bulma dizer a Goki que ela não sabe como contatar Viz, Goku relutantemente decide esperar até que Viz volte. Gek começa a irritar Bulma visitando A para perguntar sobre Viz, então Bulma decide dar um telefone a Goki e ligará para ele quando Viz chegar. Goki espera ansiosamente pela ligação de Bulma. Eventualmente, depois de algum tempo, Bulma liga para Goki para dizer a ele que Viz voltou. Goki veste seu uniforme de luta e voa para a corporação Cápsula. Na Capsule Corporation, Goki pede a Viz para treiná-lo, ao qual Viz concede o pedido de Goki. Antes de sair, Viz decide fazer sua refeição. No entanto, a impaciência de Goki começa a irritar Viz e Bulma avisa Goki que Viz pode mudar de ideia se continuar irritando Viz. Goki cede e decide esperar pacientemente. Depois que Goki sai com Viz, Xixi pergunta sobre a festa surpresa para a qual Bulma diz a Xixi e que ela terá outra grande festa. Quatro meses se passaram desde o renascimento de Freyza. Uma nave espacial está indo para a Terra e indo para a Capsule Corporation. Do lado de fora da Capsule Corporation, o homenzinho pede a Goten e Trunks para levá-lo até Bulma, pois ele tem algo urgente para discutir com ela. Os meninos perguntam seu nome, ao que o homenzinho diz aos jovens Saiyajins que ele é Jacó, o patrulheiro. Goten e Trunks trazem Bulma para Jacó e os dois têm um breve reencontro. Decidindo tratar de assuntos importantes, Jacó avisa a Bulma que Freyza foi revivido e está a caminho da Terra com mil soldados. Bulma tentou invocar Viz através de um sundae de morango para se comunicar com Goki, mas nada aconteceu. Bulma pergunta a Jacó quando Freyza chegará, ao que Jacó afirma sem rodeios em uma hora. Horrorizado. Arco a caixa enxampa. Quando Goki e Vegeta retornam à Terra com a notícia das super esferas do dragão, Bulma fica inicialmente surpresa. Os dois, junto com Viz e Beerus, querem saber se Bulma pode fazer um radar do dragão que detecte a presença dessas esferas de desejo maiores. Bulma decide que se as super esferas do dragão forem iguais às esferas do dragão normais, só que maiores, ela deveria ser capaz de fazer um radar que possa encontrá-las aumentando a sensibilidade do mesmo. Ela teve uma ideia mais simples no entanto, coletar as esferas do dragão da Terra e invocar o Shenlong da Terra para desejar a localização das super esferas do dragão. Beerus a elogia pela ideia, vendo-a como mais do que uma mulher de meia-idade. Por reflexo, Bulma dá um tapa em Beerus, mas é perdoada devido à ideia dela. Enquanto Beerus ordena a Vegeta que vai encontrar as esferas do dragão, Bulma observa seu marido apavorado voar espantado. Depois que Vegeta volta com as esferas do dragão a reboque, Bulma é quem invoca o dragão. Enquanto Beerus diz que Vegeta faz o trabalho rapidamente como seu garoto de recados, Bulma repreende o Akaishin por isso e elogia Vegeta por seu trabalho duro, recompensando-o com um beijo na bochecha. Quando Shenlong é convocado, Bulma pede a Shenlong a localização da última super esfera do dragão. No entanto, ela percebe que as coisas não serão tão simples, pois o desejo está além dos poderes de Shenlong. Por causa disso, ela decide seguir o plano original de fazer o Super Dragon Radar. Quando o Geek percebe que esqueceu de desejar o Kai do Norte de volta à vida, Bulma simplesmente diz a ele para esquecer. Mais tarde naquela noite Bulma oferece a Goki, Vegeta, Beerus e Visa um banquete de ensopado de carne. Quando Beerus repreende Geek gritando, Vegeta cobriu as orelhas de Bulma para evitar danos. Ela também observa que Champa poderia ter desejado comida ou a duplicação da terra, se as super esferas do dragão puderem realizar qualquer desejo. Beerus, no entanto, simplesmente afirma que as esferas do dragão são a desculpa que os Akaishin precisam para lutar. Na manhã seguinte após a partida de Beerus, Bulma está acordada e trabalhando arduamente na criação do Super Dragon Radar. Ela se lembra nitidamente da expressão que Beerus tinha antes de partir, preocupado com os desejos que faria. Desconfiando de Beerus e querendo coletar as sete esferas do dragão antes dele, Bulma contata sua irmã, Tigts, para trazer Jacó para a Terra. Quando Jacó é inicialmente resistente, Bulma ameaça enviar Vegeta para atacar o quartel-general da Patrulha Galáctica, forçando-o a concordar. Quando Goki testa o radar apenas para encontrar nenhuma resposta, Bulma explica que a Terra está no limite do universo, e para encontrar as esferas do dragão, eles precisarão se espalhar para o centro do universo para encontrá-los, determinados a encontrar as esferas do dragão. Não deixe Beerus fazer o que quer. Arco Trunks futuro. Depois que Goki, Vegeta e Trunks voltam do futuro depois que sua batalha deu errado, Trunks chama por sua mãe depois de ver seu pai, a futura contraparte, e Geek terrivelmente ferido. Vindo investigar, Bulma vê seu marido à beira da morte no chão e grita de terror. Vis está um pouco preocupado que Trunks no futuro tenha viajado no tempo enquanto observa sobre o efeito borboleta. O efeito borboleta é um conceito em que se algo for alterado no passado, pode ter consequências graves no futuro. Enquanto isso Beerus quer destruí-los e a máquina do tempo, Bulma tenta argumentar, mas Future Trunks intervém e Bulma o aponta para Beerus como deus da destruição. Quando ele implorou a Vis, Beerus só concorda em parar se conseguir uma comida saborosa e Bulma der algumas salsichas para Beerus e Vis e eles adorarem. Bulma observa que a máquina do tempo só tinha combustível para uma viagem de ida. No entanto ela encontra uma nota que foi escrita por ela mesma no futuro. O futuro Bulma deu a seu eu do passado uma pista de onde ela pode obter mais combustível e construir uma máquina do tempo melhor. Future Trunks então menciona para o resto da gangue que o novo inimigo que ele enfrenta se parece com Goku. Ele diz que o inimigo é conhecido como Goku Black quando Bulma aponta que esse nome é bobo. Future Trunks diz a ela que foi sua contraparte que deu a ele o nome, pois ela está mortificada, mas diz que são duas pessoas diferentes. Ela então fica chocada ao saber que sua contraparte foi morta enquanto Vegeta está com raiva de Future Trunks pela morte de Future Bulma e fugindo para o passado. Bulma diz a ele para ignorá-lo enquanto mostra a eles o caderno que encontrou que ajudaria Trunks a viajar com Goku e Vegeta dos dias atuais para o futuro. Após Goku Black chegar na linha do tempo atual, Bulma notou que ele realmente se parecia com Goku. Ele então luta com Goku e destrói a máquina do tempo de onde Trunks veio antes de ser enviado de volta ao futuro. Felizmente Bulma revela que ela ainda tinha a máquina do tempo em que Cell veio. Bulma queria manter a máquina do tempo de Cell para aprender mais sobre viagens no tempo, mas ela não foi capaz de descobrir. Ela então encontrou notas de suas outras teorias independentes. Bulma e seu pai, que voltou de férias, logo consertam a máquina do tempo. Eventualmente, também com a ajuda da gangue Pilaf e Trunks, ela o restaura completamente, também preparando combustível suficiente para uma viagem de ida e volta. Future Trunks agradece e parte para o futuro com Goku e Vegeta o acompanhando. Mais tarde, ela fica chocada e muito perturbada ao ver o retorno da máquina do tempo, com Goku, Vegeta e Future Trunks espancados e inconscientes. Ver seu marido gravemente ferido deixa Bulma em pânico. Sem perder tempo, ela imediatamente dá feijões senzu para Goku, Vegeta e Trunks, repreendendo o primeiro por deixá-los no banheiro. Mais tarde, Beerus retorna com Vise e Goku à Terra para informá-los que ele destruiu Zamazu e, portanto, deveria ter devolvido o futuro à segurança. No entanto, Future Trunks não estava completamente satisfeito com a teoria de Beerus e decide retornar ao futuro para verificar as coisas. Depois de jantar, Bulma decide desta vez ir para o futuro junto com Trunks, Goku e Vegeta, pois eles precisam de alguém para pilotá-lo quando voltarem para casa. Ao chegar, eles parecem chocados ao ver que o futuro não mudou nada. Depois de pousar na arruinada Capsule Corporation na linha do tempo alternativa, um membro da Resistência se aproxima deles dizendo que a vida de Future Mai está em perigo. Chegando na base da Resistência, Bulma avista o futuro Yajirobe e o agradece por salvar Trunks e Goku. Eventualmente, Trunks salva Mai com o senzu, e Bulma troca amabilidades com Mai, oferecendo a última os suprimentos necessários para os refugiados e a Resistência. Imediatamente os Saiyajins sentem o Kid Black e Zamazu e se dirigem para enfrentá-los com Bulma, Mai e Yajirobe assistindo a batalha que se aproxima. Bulma, junto com todos os outros, ficam surpresos ao saber que Goku Black é, na verdade, o Zamazu da linha do tempo inalterada, que usou as super esferas do dragão para trocar de corpo com Goku e o matou no processo. Ele foi capaz de negar a morte de seu eu passado com o Anel do Tempo. Mais tarde, ela testemunhou a nova forma Super Saiyajin de Trunks nunca vista antes. Após o último ser informado pelas duas encarnações de Zamazu que ele é o responsável por seus mortais do Projeto Zero, chamando Trunks de um pecador, por usar a Máquina do Tempo. Ao retornar à sua própria linha do tempo, Bulma grita furiosamente com Beerus contando a ele sobre o que eles testemunharam no futuro, colocando a culpa nele por tudo que eles viveram. Com Beerus negando os eventos do futuro para evitar assumir suas responsabilidades. Bulma estava prestes a socar Beerus até que Vegeta a interrompe e diz a ela que eles deveriam se concentrar em encontrar um plano para derrotar seus inimigos e não desperdiçar a oportunidade que Trunks lhes deu. Após a partida de Beerus e Vis, Bulma imediatamente começa a preparar o combustível para a Máquina do Tempo. Logo depois Gohan, um preocupado Xixi e Piccolo e Kuririn chegam à Capsule Corporation. Bulma então conta a todos sobre as ameaças que estão aterrorizando a linha do tempo de Future Trunks, o que choca especialmente Gohan. Após Piccolo dar esperança a todos com a ideia de usar a onda de contenção do mal para selar seus inimigos, Bulma diz a Vegeta que levaria meio dia para reunir combustível suficiente para a Máquina do Tempo. Eventualmente Goku, Vegeta e Bulma retornam a tempo para salvar Trunks quando ele foi gravemente ferido por Black. Este último imediatamente os percebe junto com Zamazu e destrói a Máquina do Tempo impedindo-os de escapar novamente, destruindo assim o vaso destinado a selar Zamazu e Black. Depois que Goku e Vegeta foram enfrentar seu inimigo mais uma vez, Bulma revela que fez uma garagem especial orgulhosamente alegando que consertará a Máquina do Tempo. Ela logo se reencontra com Future Mai e Future Trunks, aliviada que o último está bem. Ela então conta a ele sobre seu plano de selar a dupla dentro do vaso quebrado e que ela precisava que Trunks consertasse o vaso com uma super cola, já que ele é bom em resolver quebra-cabeças para sua surpresa. Mais tarde, ela fica apavorada ao saber de Trunks que o futuro Zamazu está se aproximando deles. Ela imediatamente sugere que Trunks deveria aprender a onda de contenção do mal para selar Zamazu. Eventualmente, ela é capaz de mostrar a pose necessária para executar a técnica, mostrando a Trunks uma gravação de vídeo de Piccolo fazendo a técnica através de seu smartphone. Ela então diz a Trunks que vai ganhar tempo suficiente para ele dominar a técnica e que ele deve ter fé nela, apesar das preocupações deste último. Ela então se aproxima de Zamazu e tenta flertar com ele, mas sem sucesso, pois Zamazu imediatamente agarra pelo colarinho aparentemente inconsciente. Ao ver isso, Trunks é imediatamente lembrado da morte de sua própria mãe. Irritado por testemunhar a mesma coisa acontecendo com sua mãe anterior, Trunks finalmente realiza a onda de contenção do mal e cela Zamazu com sucesso dentro do vaso fixo. Bulma imediatamente recupera a consciência e parabeniza Trunks para alívio dele e de Mai. Ela então diz a Mai para colocar o talismã no vaso para evitar que Zamazu escape, mas então lembra que eles não o trouxeram com eles. Os três então tentaram segurar o vaso para evitar que Zamazu escapasse, mas sem sucesso, pois Zamazu saiu do vaso mal respirando. Black então usa a transmissão instantânea para se teletransportar para Zamazu e os dois realizaram uma fusão potara para formar fuzê de Zamazu. Trunks evacua Bulma e Mai para longe do campo de batalha e Bulma aproveitou a oportunidade para consertar a máquina do tempo. Logo depois, Bulma usou sua própria garagem como abrigo para os sobreviventes e refugiados restantes. Depois de consertar a máquina do tempo, ela é vista dando sua energia para a bomba espiritual de Trunks, que a absorve em sua própria espada e consegue derrotar Zamazu. Bulma chega junto com Mai no campo de batalha parabenizando Trunks por sua vitória, desejando que seu futuro Eu estivesse lá para testemunhar a glória de Trunks. No entanto, sua felicidade dura pouco quando a essência de Zamazu assume o controle da Terra e mata os sobreviventes restantes, o que devastou Mai. Mais tarde, ela testemunha a chegada do futuro Zeno, após ser convocado por Goku com o botão que ele recebeu do presente Zeno como o último recurso para eliminar Zamazu. Trunks pergunta quem é Zeno enquanto Bulma o informa que ele é o deus mais eminente do universo, o que o choca. Goku pergunta a Zeno se ele vai apagar Zamazu, pois este confirma junto com o mundo. Goku imediatamente disse a Bulma e Trunks para preparar a Máquina do Tempo enquanto eles faziam isso apressadamente. Futuro Zeno apaga todo o multiverso junto com Zamazu enquanto Bulma e os outros usam a Máquina do Tempo para voltar ao passado, pondo fim à ambição do desonesto Kai ao custo da linha do tempo futura. Depois disso, Goku e Trunks usam a máquina para recuperar Zeno do futuro, trazendo-o para sua contraparte atual para serem amigos. No jantar, Whis convence Future Trunks e Future Mai de que eles poderiam ir viver na linha do tempo a alternativa que Beerus criou depois de destruir Zamazu, que está livre do terror de Zamazu. Bulma intervém dizendo que eles teriam que lidar com Zamazu novamente, mas Whis afirma que ele irá naquele futuro e alertará Future Beerus sobre o desonesto Kai e fará com que ele cuide dele. No entanto, Whis afirma que por causa de suas alterações haveria duas versões de Mai e Trunks que os dois aceitam. Enquanto Trunks e Mai se preparam para partir, Bulma dá a Trunks uma caixa de suprimentos e deseja uma vida melhor para ele e Mai, mesmo provocando-os ao afirmar que seu futuro eu logo se tornará uma avó, para grande constrangimento deles. Ela e os Z-Fighters se despedem da dupla enquanto se dirigem para uma nova linha do tempo onde seus amigos e parentes estão vivos e livres do pesadelo apocalíptico, causado por Zamazu. Pouco depois, Bulma observa seu marido, filho e amigos terem um amistoso jogo de beisebol entre o universo 7 e o universo 6. Bulma torce por Vegeta e Ancha, que fica vermelho com ela antes de ser derrotado por Vegeta e Champa durante o jogo. Mais tarde, ela tenta reinventar a máquina do tempo sem o conhecimento de Beerus e perseguirá. Percebe que precisa de um mineral específico dentro do núcleo da Terra. Depois de desejar o mineral de Xelon, Beerus descobre tudo e destrói a máquina do tempo e o mineral, ordenando a Bulma que nunca mais faça outra máquina do tempo. Em uma cerimônia de premiação científica, as invenções de Bulma lhe rendem uma indicação, mas a cerimônia é interrompida por Arale, que causa estragos. Bulma deixa Vegeta tentar lidar com ela, mas é rapidamente expulso. Bulma então pede a todos, via câmera ao vivo, que pensem na comida mais deliciosa e usa a delicadeza para chamar Beerus e Vis para ajudar. Depois que Goku lida com Arale, Bulma diz a Trunks que está feliz que o dia acabou, mas percebe que está esquecendo algo, que acaba sendo Vegeta, que foi levado para outro lugar por Arale. Depois, Goten diz a Gon que Vegeta se recusou a treinar com Goku e Xixi se pergunta se algo aconteceu com Bulma que o fez recusar. Sem saber que Bulma descobriu que ela está grávida e Vegeta está optando por cuidar dela durante o treinamento. Ao tentar recuperar a erva do paraíso da Floresta do Terror, além das ilusões de vários vilões, Goku e Kuririn são confrontados por uma ilusão da própria Bulma, demonstrando com humor o medo que ela ocasionalmente inspira neles. Universo Survival Saga Vários meses depois, Goku quer pedir a Vegeta para treinar com ele e Vis para Zenu Expo. Ele visita Bulma e descobre que ela está grávida do segundo filho dela e de Vegeta. Mais tarde, ela se exercita com Pilaf, Shu e Mai, pois já passou da data de vencimento. Quando Xixi vem visitá-la e eles conversam, Vis aparece e usa seus poderes de distorção do tempo para tirar a menina de dentro dela, deixando todos chocados. Bulma fica encantada com a filha e deixa que todos se revezem para segurar o bebê. Ela convence um desapontado Trunks a segurar sua irmã e diz que ele precisa protegê-la. E ela fica feliz quando Vegeta segura o bebê ansiosamente. Quando questionado sobre o nome do bebê, Vegeta está prestes a sugerir Ishalot, mas Bulma anuncia que é Bula. Vegeta protesta, mas cede porque Bula não é um nome ruim afinal, para a alegria de Bulma. Mais tarde naquela noite, Beerus acorda de um pesadelo e assusta Bula, e Bulma a coloca na cama. No dia seguinte, Bulma está falando com alguém ao telefone sobre Bula. A maioria dos E-Fighters se reúne na Capsule Corp para discutir uma estratégia. Depois de colocar Bula na cama, Bulma recebe um telefonema do Sr. Satã sobre Majin Buu caindo no sono, e não vai acordar por alguns meses. Enquanto Goku sai para acordar Majin Buu, Gon revela que Goku subornou todos com um prêmio em dinheiro falso para recrutá-los. Goku pede o dinheiro de Bulma, mas ela recusa. No entanto, Bulma muda de ideia e se oferece para pagar a todos por sua participação, mas faz Goku prometer lutar o máximo, já que se trata de sobrevivência. Bulma, como todo mundo, fica chocado quando Goku sugere que eles recrutem Frieza como um substituto e mais tarde quando Goku revela que prometeu ressuscitar Frieza se eles vencerem até Kivis, concorde com o raciocínio de Goku. Trunks questiona a foto de Frieza no quadro de membros da equipe e Bulma, não querendo que Trunks saiba sobre o torneio, mente que os que estão no quadro são convidados para a celebração do nascimento de Bula. Quando Trunks duvida disso, Vegeta relutantemente mente que Frieza redimiu. Bulma e Vegeta ficam irritados com Goku por usar Trunks como uma barganha para conseguir a participação do Android 17. Porém Bulma ajuda Goku a encontrar um presente para Baba como pagamento por trazer Frieza. Depois que Goku aparece com Frieza e todos estão indo embora, Bulma torce para que todos façam o seu melhor e ela conta com eles. Há foto de S no quadro de membros da equipe e Bulma, não querendo que Trunks saiba sobre o torneio, mente que os membros do quadro são convidados para uma celebração do nascimento de Bula. Quando Trunks duvida disso, Vegeta relutantemente mente que Frieza redimiu. Bulma e Vegeta ficam irritados com Goku por usar Trunks como uma barganha para conseguir a participação do Android 17. Porém, Bulma ajuda Goku a encontrar um presente para Baba como pagamento por trazer Frieza. Depois que Goku aparece com Frieza e todos estão indo embora, Bulma torce para que todos façam o seu melhor e ela conta com eles. Há foto de S no quadro de membros da equipe e Bulma, não querendo que Trunks saiba sobre o torneio, mente que os membros do quadro são convidados para uma celebração do nascimento de Bula. Quando Trunks duvida disso, Vegeta relutantemente mente que Frieza redimiu. Bulma e Vegeta ficam irritados com Goku por usar Trunks como uma barganha para conseguir a participação do Android 17. Porém, Bulma ajuda Goku a encontrar um presente para Baba como pagamento por trazer Frieza. Depois que Goku aparece com Frieza e todos estão indo embora, Bulma torce para que todos façam o seu melhor e ela conta com eles. Bulma e Vegeta ficam irritados com Goku por usar Trunks como uma barganha para conseguir a participação do Android 17. Porém, Bulma ajuda Goku a encontrar um presente para Baba como pagamento por trazer Frieza. Depois que Goku aparece com Frieza e todos estão indo embora, Bulma torce para que todos façam o seu melhor e ela conta com eles. Bulma e Vegeta ficam irritados com Goku por usar Trunks como uma barganha para conseguir a participação do Android 17. Porém Bulma ajuda Goku a encontrar um presente para Baba como pagamento por trazer frieza. Depois que Goku aparece com frieza e todos estão indo embora, Bulma torce para que todos façam o seu melhor e ela conta com eles. Após o Universo 7 sair vitorioso, Bulma abraça Vegeta, aliviada por ele ter voltado para casa em segurança, enquanto ele segura Bula. Uma festa de comemoração é então realizada para Bula, durante a qual Bulma e 18 conversam com 17 enquanto ele está de férias em seu cruzeiro. Bulma segura Bula enquanto todos enchem o bebê de presentes, mas ela fica consternada quando Goku e Vegeta decidem fazer uma revanche. Isso é contrastado no mangá, pois após a vitória do Universo 7 no Torneio do Poder e o retorno do time Universo 7 de volta a Capsule Corp, Bulma está feliz por todos estarem seguros e os recebe de volta. Depois que todos saem para voltar para suas respectivas casas, exceto Beerus e Goku, que ficam para trás para discutir com Vegeta sobre o quão duro era um oponente Jiren que eles não podiam arranhá-lo, Beerus explica que o multiverso é grande e cheio de lutadores poderosos que podem rivalizar com o poder de Goku e Vegeta respectivamente, mas Goku responde que 17 também raramente faz qualquer coisa, mas sua força ainda rivaliza com a deles. Bulma ouve isso e fica brava, retrucando que 17 é um homem bom, trabalhador e tem um trabalho diferente de Goku e Vegeta, que não tem por que gosta de passar a maior parte do tempo treinando. Vegeta está bravo porque Goku criou o 17 porque Bulma não o perdoou por prometer um navio ao 17 sem falar sobre isso com ela antes. Devido a sua fúria, Goku decide ir embora enquanto Vegeta promete trocar a fralda de Bula e fazer seu leite em troca de não passar pela fúria de Bulma. Saga do Prisioneiro da Patrulha Galáctica Enquanto estava na Capsule Corporation, Bulma recebe uma ligação urgente do Senhor Satã informando que uma gangue misteriosa apareceu em sua casa e está tentando capturar Bulma então passa a mensagem para Goku e Vegeta enquanto eles estão no meio do treinamento. Uma semana depois, Bulma está com raiva devido ao fato de Goku e Vegeta terem desaparecido desde então. Ela questiona o Senhor Satã e determina que a Patrulha Galáctica parece estar por trás disso. Então eles vão para a ilha de sua irmã para que Bulma possa usar seu comunicador para entrar em contato com Jacó. Quando ela chega à ilha, ela alcança Jacó com sucesso, que a informa que Goku e Vegeta se juntaram à Patrulha Galáctica. Bulma avisa Jacó que é melhor seu marido estar seguro e exige que um navio seja enviado a ela para que ela vá para o quartel-general, embora Jacó finja que seu telefone está a 100 minutos e desliga na cara dela. Mais tarde, Bulma segue para o mirante com Mister Satã e Bula para perguntar a Dende onde Piccolo está e Dende responde que Piccolo acabou de sair. Bulma explica a Dende que eles receberam notícias de Jacó que ele quer recrutar Piccolo para a Patrulha Galáctica e Dende assume que a Patrulha Galáctica deve estar lutando contra alguém no momento e pede a Bulma para contar a ele tudo o que sabe sobre a situação. Bulma diz que não tem todos os detalhes, então ela usa o comunicador de Tids para entrar em contato com Jacó e contar a ele sobre a situação. Depois que Jacó explica, ele pede a Bulma para reunir Gohan. Corírin e Tinshinha em preparação para a chegada de Moro e os avisa que Moro também enviou alguns esquadrões de reconhecimento ao espaço em busca de possíveis planetas para Moro comer. Dende concorda em ir junto com Bulma, Senhor Satã e Bula para encontrar Piccolo e informá-lo sobre a situação. Depois de encontrar Piccolo que prendeu a gangue Macarini, eles retornam ao mirante, onde se juntam a eles Corírin com Bulma perguntando onde Gohan e Tinshinha estão. Pouco depois Jacó chega para recrutar os lutadores e quando descobre que Seventry e dois outros Asseclas estão vindo para a Terra, ele tenta ir embora, mas Bulma o impede dizendo que ele deveria ficar e lutar, pois ele é o único que sabe sobre isso. Eles, os lacaios aparecem usando um portal de dobra e quando a batalha de Corírin e Yumba se afasta do mirante Bulma, Mister Satã e Dende entram em uma nave para segui-los para ver se estão bem. Depois de encontrar Piccolo que prendeu a gangue Macarini, eles retornam ao mirante, onde se juntam a eles Corírin com Bulma perguntando onde Gohan e Tinshinha estão. Pouco depois Jacó chega para recrutar os lutadores e quando descobre que Seventry e dois outros Asseclas estão vindo para a Terra, ele tenta ir embora, mas Bulma o impede dizendo que ele deveria ficar e lutar, pois ele é o único que sabe sobre isso. Eles, os lacaios aparecem usando um portal de dobra e quando a batalha de Corírin e Yumba se afasta do mirante Bulma, Mister Satã e Dende entram em uma nave para segui-los para ver se estão bem. Depois de encontrar Piccolo que prendeu a gangue Macarini, eles retornam ao mirante, onde se juntam a eles Corírin com Bulma perguntando onde Gohan e Tinshinha estão. Pouco depois Jacó chega para recrutar os lutadores e quando descobre que Seventry e dois outros Asseclas estão vindo para a Terra, ele tenta ir embora, mas Bulma o impede dizendo que ele deveria ficar e lutar, pois ele é o único que sabe sobre isso. Eles, os lacaios aparecem usando um portal de dobra e quando a batalha de Corírin e Yumba se afasta do mirante Bulma, Mister Satã e Dende entram em uma nave para segui-los para ver se estão bem. Ele tenta ir embora, mas Bulma o impede dizendo que ele deveria ficar e lutar, já que ele é o único que sabe sobre eles. Os lacaios aparecem usando um portal de dobra e quando a batalha de Corírin e Yumba se afasta do mirante Bulma, Mister Satã e Dende entram em uma nave para segui-los para ver se estão bem. Ele tenta ir embora, mas Bulma o impede dizendo que ele deveria ficar e lutar, já que ele é o único que sabe sobre eles. Os lacaios aparecem usando um portal de dobra e quando a batalha de Corírin e Yumba se afasta do mirante Bulma, Mister Satã e Dende entram em uma nave para segui-los para ver se estão bem. Dois meses depois quando a brigada galáctica de bandidos e Moro chegam à Terra, Bulma junto com seus amigos ainda estão no mirante. Bulma monta monitores ligados a drones para que eles possam assistir as batalhas que acontecem lá embaixo e fica chateada ao ver Vegeta sendo derrotado. Granola, a saga sobrevivente. Bulma contata Goku e Vegeta para informá-los que dois alienígenas estão pedindo ajuda para derrotar um vilão que é o mais forte do universo. Habilidades Inteligência Embora sua força física seja a de um humano normal, Bulma possui um intelecto de nível praticamente sobre-humano, sendo capaz de criar tecnologia capaz de feitos além da ciência contemporânea. Ela geralmente exibe habilidades analíticas aguçadas e capacidade de reconhecer estilos de design e engenharia, até mesmo sendo capaz de entender as sensibilidades de engenharia da máquina do tempo de sua futura contraparte alternativa. Dado que seu pai foi o inventor da tecnologia de Noca que é frequentemente usada ao longo da série, é lógico que Bulma é bem versada em microtecnologia compressível, que é mostrada em sua criação de armadura de batalha Sayajin, que se ajusta para caber no corpo. Tamanho do usuário, que provavelmente possui a capacidade de se esticar para seres do tamanho de Ozaru, assim como os modelos originais. Suas invenções costumam ser usadas em sua busca pelas esferas do dragão ou na companhia de seu pai, bem como para ajudar seus amigos a vencer batalhas importantes. Muitas dessas criações, como Dragon Radar, são tão complexas que especialistas e cientistas não conseguiram entendê-las. Com o tempo, ela obteve um grande entendimento sobre tecnologia e biologia alienígenas, pois foi capaz de projetar uma armadura de batalha Sayajin que imitava as propriedades da armadura de Vegeta que ele usava no planeta Namek, e fez sua própria variante que poderia acompanhar os rigores de Super Sayajin e acima dos níveis de esforço e estresse físico. Sua compreensão da biologia Sayan entra em jogo com sua habilidade de projetar equipamentos de treinamento para Vegeta e Trunks, conhecendo os parâmetros da fisiologia Sayan. Isso provavelmente se deve a ter testemunhado o aumento de força que os Sayajin são capazes de ter visto Goku gradualmente melhorar sua força e habilidades por décadas, além de ter criado filhos meio Sayajin e ter tido contato próximo com Gohan e Goten durante suas vidas. Bem, ela também teve a oportunidade de melhorar seu conhecimento científico estudando várias peças de tecnologia alienígena, desde a nave espacial de Jacob quando criança, o solter de Hadiths, até a nave espacial Namelys Namekian, um controle remoto de bola de ataque e armadura de batalha que ela consertou e ou reverteu. Projetado. Além disso, ela estudou a tecnologia de outros cientistas como os projetos do Android 17, o Android 16 enquanto o consertava e o Blutz Wave Generator originalmente desenvolvido por ela para Baby enquanto estava infectado com um parasita Tufli. Ela também estudou o trabalho de seu futuro, eu no campo de desenvolvimento da máquina do tempo depois de receber acesso ao notebook de seu falecido colega, portanto, conhecimento potencial de desenvolvimentos futuros na tecnologia de uma linha do tempo futura alternativa. Bulma também provou várias vezes ser uma piloto muito capaz, podendo até mesmo pilotar naves espaciais e grandes aviões. Suas habilidades como piloto são tais que ela é capaz de realizar muitas manobras complexas e ousadas em velocidades supersonicas tanto no céu quanto em ambientes subaquáticos, podendo até intimidar o filho quando devidamente motivada. Isso foi melhor visto quando ela tentou provocar uma reação de seu estoico marido no meio do trânsito para uma ilha para férias em família, com suas travessuras aéreas sendo suficientes para aterrorizar e enervar Trunks. Embora ela não possua a habilidade de manipular o que sozinha, de acordo com uma cena de preenchimento de anime onde o Capitão Genil possuía seu corpo, Bulma foi capaz de sentir o poder de outros lutadores. No entanto, esta foi uma habilidade temporária obtida do Capitão Genil. Embora ela não seja uma lutadora, Bulma é habilidosa em atirar usando diferentes tipos de armas e máquinas. De tempos em tempos, sua força foi exagerada para fins cômicos, até o ponto em que ela é capaz de realizar proezas de força normalmente consideradas impossíveis para uma mulher normal. Suas habilidades como inventora, mesmo quando adolescente, eram suficientes até mesmo para pessoas como Senbei Norimaki, que teve problemas para descobrir como consertar o radar do dragão que ela havia criado, apesar de seu próprio talento como inventor. Mesmo quando jovem, Jacó ficou tão impressionado com o poder de uma Heigan que ela havia inventado que até perguntou se ela se juntaria à Patrulha Galáctica quando fosse mais velha em reconhecimento de sua habilidade. No entanto, apesar de sua inteligência, é mostrado ser rivalizado em certas áreas pelo Imperador Pilaf, como habilidades de programação como mostrado em Dragon Ball Super quando ele reescreveu o software da Máquina do Tempo que a própria Bulma notou ser melhor e permitiu que permanecesse mostrando que ela é inteligente, o suficiente para reconhecer quando o talento de alguém é maior que o dela. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu P arroba Treon. Muito obrigada aos meus patronos incríveis. Bem, Philips! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal.